Olha aí o tamanho do cabelo Dá um nervosismo, né? Estou ansiosa, estou nervosa, estou com medo É por uma boa causa, né? Verdade, mas... Você vai doar para a Luque? Sim Eu quero que isso sirva como incentivo para as pessoas também que tem o cabelo Que possam doar liso, cacheado, que façam a doação por uma boa causa Boa, legal A Luque Vamos lá, está registrando aqui pela TV Guanaré Estamos aqui fazendo a reportagem Registrando aqui esse making of aqui da... Estamos no estúdio aqui da Charlene Charlene Cabelos Cinco anos de cuidar do cabelo Mas é por uma boa causa, não é, Álvaro? Já já a gente fala, viu Charlene? Vamos só ver aqui o momento do corte O pessoal de casa está acompanhando também como é que a gente faz uma reportagem Profissão repórter E aí? Está com vontade de chorar, tá? Está com vontade de chorar, tá? A parte que vai ser cortada é em torno de quantos centímetros aí? Ainda não dá para saber, né? Dá muito Deixa eu ficar assim, deixa eu ficar em pé com o meu irmão Você quer ficar? Pode ficar Olha aí É porque assim, eu vou colocar ele na parte de cima Então vamos lá, vou colocar o dedo Ainda dá tempo, ainda dá tempo Mas já está decidido, né? Já, já A opinião já está formada Já, já, já tem tempo Pronto Tem só um nele e um que querendo Olha aqui, olha O pessoal está registrando aqui Qual o teu nome aí que está registrando? Paula 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 está sofrendo junto com a Alba aqui Mas é um sofrimento mesmo, né? Porque você se apega ao cabelo, não é? Muitos anos Muitos anos Vou colocar agora Beleza Filmar aqui o momento do corte Dá certo Esse tamanho aí Tá Uhum Tá, é muito grande Eu não vou fazer assim o corte Isso Meu Deus vai ficar muito Perfeito? Qual é o primeiro que vai ser? Esse Esse Gente, eu posso Pronto? Ok Preparados? Vai Pega aí a ação dela, assim, no rosto dela Ah, não Ele está cortando o nome do Tony e já vai Então Vai ficar linda Vai ficar linda Porque se pode Vai ficar linda Vai ficar linda Depois eu vou tirar o Vai filmar direto nele aí, né? É Direto no cabelo, né? Hã? Vai filmar direto no cabelo, né? É Ah, então Ficar por aqui, então Levanta Ok Deixa eu extrair aqui a Charley Passando a tesoura Nossa Senhora Eita Linda Ficou linda Ficou linda Ficou linda Ficou linda Ficou linda E aí E emocionalmente Como é que foi? Mas ficou linda Vai ficar 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 linda Agora eu quero que tu vire o O O Pra câmera aí Pra mostrar os dois Vai ficar linda Vai ficar linda Beleza Beleza E aí são oito anos, né? Cinco anos Cinco anos Nossa Senhora Que é minha cliente Cuidando aqui do cabelo dela Agora eu vou fazer uma morena iluminada Então Ou seja, agora Linda Ficar maravilhosa No fundo você cuidou do cabelo de mais três pessoas Agora vai pra mais duas pessoas Exato Legal Olha só Ficou linda 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 E ainda vai ser aprimorado ainda Vai Foi só a retirada do cabelo Depois Ficou linda 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 Ficou linda